Olá pessoal, aqui é o Fábio da Borros em Treinamentos e neste vídeo vamos ver como tirar uma captura de tela no Linux Ubuntu Há alguns dias eu mostrei a ferramenta de captura de tela do Windows 7 Hoje eu vou mostrar como realizar a captura de tela, o screenshot no Linux Ubuntu É bem simples e eu vou mostrar três técnicas distintas A primeira técnica é usando a teclinha Print Screen do seu teclado, para você tirar uma captura da tela toda Coisa mais simples, com a sua telinha aparecendo, basta dar um toque em Print Screen no teclado Vou fazer isso, vou apertar o Print Screen Pronto, perceba que a tela deu uma piscada e já abriu Aqui salvar captura de tela Basta dar um nome para o documento, escolher a pasta e mandar salvar Opcionalmente você tem o botãozinho copiar para a área de transferência Que copia essa imagem para a área de transferência e permite você colar dentro de um outro aplicativo qualquer Um aplicativo de edição de imagem, por exemplo Então se eu mandar salvar, dou um clique em salvar Acabou, tela capturada e salva com sucesso Opcionalmente, em vez de dar um Print Screen, você pode dar um Alt Print Screen no teclado Para capturar somente a janela ativa, em vez de capturar a tela toda Esse é o método tradicional e funciona da mesma forma lá no Windows Então eu vou entrar aqui na minha pasta pessoal E vou abrir a pastinha de imagens Cadê imagens? Aqui Beleza Tem umas fotos aqui dentro e veja que aparece agora a captura de tela Com a data de hoje, horário, formato padrão PNG Então se eu mandar abrir esse arquivo, está aí a minha captura de tela A minha tela todinha capturada Beleza? Bem simples Vou excluir aqui esse arquivo E vou mostrar agora uma outra técnica Bom, você pode clicar aqui em cima no painel inicial E digitar a ferramenta de captura de tela Que é captura de tela Exatamente esse mesmo nome, captura de tela Se eu escrever captura, já aparece aqui captura de tela Essa ferramenta já está instalada no seu Linux Ubuntu Também chamada de Gnome Screenshot Dando um cliquezinho nessa ferramenta Ele abre capturar a imagem da tela E aqui você tem algumas opções a mais para configurar Posso especificar para capturar toda a janela Só a janela aberta atualmente Ou ainda selecionar uma área para capturar E de quebra eu posso selecionar uma temporização Capturar após o intervalo de tantos segundos De modo que dá tempo de você dar uma arrumadinha na tela Antes de executar a captura E alguns efeitos, como incluir borda da janela E incluir o cursor, o próprio cursor do mouse na captura Bom, capturar toda a janela e a janela atual Já mostrei como é que se faz Vamos supor que eu queira selecionar uma área para capturar Então eu marco esse item Clico em capturar E agora o cursor do mouse virou uma cruzinha É só você selecionar a área que vai ser capturada Por exemplo, eu quero capturar esse pedacinho que tem essas árvores E o fundo da rua aqui Para essa luminária Beleza Só soltar Está feita a captura E aí é só você salvar na pasta de imagens Ou qualquer outra pasta que você queira Então clique em salvar Beleza Vamos dar uma olhadinha na imagem que foi salva Então eu entro em imagens Minha captura de tela foi feita Vou abrir o arquivo e está lá Só aquele pedacinho específico Ela foi capturada Beleza Então eu vou fechar aqui o documento Vou fechar aqui a pastinha de imagens E agora eu vou mostrar uma outra forma de você usar ainda essa mesma ferramenta Que é pelo terminal Sim, você pode capturar telas usando o próprio terminal Então eu vou abrir o terminal aqui do Linux E vou mostrar como é que você captura a tela toda a partir do terminal Para isso você digita o comando Gnome Tracinho Screenshot Só digitar Gnome Screenshot Pressionar Enter Pum Tela toda capturada Olha só, você pode ver aqui Que a tela foi inteira capturada Tem o lançador Terminal Plano de fundo Está todo mundo aqui E se você quiser é só salvar Copiar para a área de transferência Vou fechar Vou mostrar uma outra forma de você capturar a tela também Pronto, fechou Vamos supor que eu quisesse capturar só a janelinha do terminal Em vez de capturar a tela toda Só o que está aqui no terminal Então eu faço assim Gnome Screenshot Menos W O menos W ele captura a janela ativa Então se a janela ativa no caso é o terminal Porque eu estou digitando nele Pressionando Enter com a opção menos W Captura só o terminal Você pode ver aqui que ele captura somente a janelinha do terminal em si Beleza? Bom E se eu quiser colocar uma temporização aqui eu posso? Também posso Digamos que eu queira temporizar para trocar a janela Por exemplo Para capturar uma outra janela ou uma outra parte da tela Então eu vou fechar aqui Eu vou fazer assim Gnome Screenshot Menos W Vou abrir um outro item qualquer Vou abrir a própria pasta pessoal Vou deixar essa janelinha aqui no fundo Então eu venho aqui no meu terminal Gnome Screenshot Menos W Espaço Menos D De delay Temporização E vou dar um tempo em segundos Por exemplo 3 segundos Significa que será capturada a janela A janela atual Após 3 segundos Na janela ativa Após 3 segundos Então eu dou Enter Tenho 3 segundos para vir aqui E tornar essa janela ativa 3 segundos depois A captura é realizada automaticamente E você percebe que foi capturada a minha pasta pessoal Bem tranquilo, hein? Bem facinho Bom, uma última forma de você capturar a tela É usando o Gimp O editor de imagens do Linux Então você pode utilizar o Gimp para capturar uma imagem qualquer Vou abrir o Gimp a partir do painel inicial Passa a escrever aqui Gimp Está aqui o editor de imagens Gimp Se o Gimp não aparecer para você É porque ele não está instalado no seu sistema Aí como é que você faz? Sudo apt-get install Gimp Extremamente simples Então eu vou abrir o editor de imagens Gimp Deixar ele abrindo Beleza Abri o Gimp Eu tenho aqui a minha caixinha de ferramentas Deixar ela aqui do lado Bom, eu clico aqui nessa tela inicial Gnu Image Manipulation Program Que significa Gimp Eu vou fazer o seguinte Eu vou aqui em cima Em arquivo Criar E olha o que eu tenho aqui Captura de tela Que beleza Então eu clico em criar captura de tela Ele abre essa janelinha para você capturar Uma única janela Incluindo decorações da janela ou não Que seria uma borda na janela Capturar a tela inteira Ou selecionar uma região da tela E você também pode especificar um atraso Esse atraso aqui Caso você queira capturar uma janela específica Você especifica o atraso Coloca X segundos E aí você tem esse tempo em segundos Para dar uma arrumada na tela E selecionar a janela que você quer capturar Vamos supor que eu queira capturar apenas uma região da tela Então eu vou marcar a região da tela Vou especificar um atraso Vamos colocar aqui Três segundos Então eu tenho três segundos Para arrumar a minha janelinha As minhas janelinhas E arrastar o cursor do mouse Para selecionar a região que eu vou capturar Então eu clico em capturar E aí eu quero capturar esse terminalzinho Três segundos depois O cursor do mouse vira uma cruzinha E agora é só clicar e arrastar Para selecionar o que vai ser capturado Quando você solta A captura já vai direto para dentro do Gimp E aí é só começar a fazer a edição da imagem Aí você pode editar a imagem à vontade Por exemplo, eu vou trocar aqui A cor, vou colocar o amarelo Selecionar a ferramenta do pincel E escrever alguma coisa qualquer aqui Como, por exemplo, Gimp Beleza? Então essa é uma terceira técnica Para você fazer as capturas de tela Aí no Linux Então é isso aí pessoal Espero que você tenha gostado É bem simplesinha Falei que ia ser um vídeo bem simplesinho Mas é muito, muito, muito útil Fazer essas capturas de tela Agora você tem três técnicas distintas Para fazer isso aí no seu Linux Ubuntu Aproveite então para se inscrever aqui No canal da Boson Treinamentos E também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br Obrigado e até a próxima